Olá pessoal, tudo bom? Vou esperando vocês chegarem. Enquanto isso, tudo bom? Vou me preparando aqui também, arrumando tudo direitinho para eu poder ler os comentários de vocês. Oi, 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 oi! Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão ansiosos para o resultado do sorteio? Deixa eu abaixar o volume aqui. E aí, ó, é o sorteio? É, e eu não vou enrolar não, viu? Vou fazer o sorteio logo no começo para não enrolar, tá? Eu só deixei aqui para ficar bonito, mas eu vou tirar. Um beijo para a Beatriz, meu tablet aqui que vai fazer o sorteio. Então, vamos lá, esperar, né? Não sei se eu espero mais um pouquinho. Antes, eu queria comentar com vocês, gente, que vai ter uma live, uma live bem legal, uma live... Opa, deixa eu tirar essas coisas, esses comentários aqui do meu tablet. Opa, tá difícil. Ó, antes, eu quero comentar só com vocês isso. Enquanto está chegando o pessoal, para o sorteio. Vai ter uma live sábado, duas horas, tá? Às 14 horas. E eu convidei uma pessoa muito bacana, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que eu admiro muito, tá? Eu convidei a Carol Pafiadashi, não sei se vocês conhecem, mas vocês devem conhecer, porque ela é uma mestra, gente, ela é uma mestra em desenhos, em colorir, desenhos de colorir. E eu convidei ela para colorir um desenho do meu livro. Então, ela vai ensinar uma técnica bem bacana, que aí a cabeça dela, vocês sabem como ela é super criativa, ela está criando algo bem legal. Então, ela está criando algo bem bacana para a gente poder, para vocês aprenderem. E eu também vou aprender junto na live que ela vai fazer e vai ser aqui no canal, tá? Então, vai ser sábado, às duas horas, com a Carol Pafiadashi. Eu vou deixar anunciado aqui para vocês, tá? Direitinho na comunidade, como eu sempre faço. Vou deixar anunciado também no Instagram. Mas, como eu falei para vocês, como vocês sempre estão aqui comigo, eu sempre conto as... Daniel, Maria Gisele, Catarina, Júlia, Raíssa, Lidiane, Prósblema, Guilherme, Aldeir, Nayara, Dani, Laura, Larissa, Bete, Cristina, Mário, Daiane, não sei se eu falei, Caroline, Nath, Anda, Laura, Ita, Daniela, Nieves, Raíssa, Li, Francisco, Eunice, mais Francisco, deixa eu ver. Nossa, muita gente, hein, gente? Ana, Mundo de Mário, Matheus, se eu esqueci alguém, ó, perdão. Laila, Raíssa, Paula, deixa eu ver aqui, que agora está repetindo, né? Fernanda, Raquel. Então, oi para todos vocês que estão aqui. E eu vou começar, né? Vamos começar, sem enrolação, né? Que eu falei assim, eu não vou enrolar para fazer o sorteio. Vai ser logo de cara. Ah, gente, antes eu quero fazer algumas considerações com vocês. A primeira consideração, o primeiro eu vou colocar aqui, ó, que esse é o link do sorteio. Eu estou fazendo pelo sorteio Grã. Então, agora ele vai carregar. São quase 3 mil comentários. Então, acho que demora um pouquinho para carregar. Então, vamos esperar ele carregar. E é assim. Está tudo escrito lá no Instagram. Mas eu quero, antes, tirar as dúvidas com vocês e já deixar bem explícito. Que a mesma pessoa, se ela for sorteada duas vezes, ela não vai ganhar. Então, eu vou dar a chance para outra pessoa. Então, só ganha uma vez. Um perfil só ganha uma vez, ok? Outra coisa. Gente, por favor, eu não quero desclassificar ninguém, mas não é justo com os outros. Então, por favor, que vocês tenham feito tudo certinho. Tenham colocado dois nomes de perfis. E que vocês estejam seguindo o meu perfil, o da Léo, Mundo Léo, Léo, Léo. Mundo Léo Arte e a da Jocar Office, do jeito que está escrito lá. Por favor, gente. E deixa eu ver se tem mais uma... Ah, e deixar o perfil aberto. Né? Vale eu ter comentado uma vez, dois nomes? Como assim? Não entendi. Ó, tem que ter dois nomes no comentário. Porque eu vi muita gente, lembra, eu comentei semana passada. Gente, tem muita gente fazendo comentário com um nome só. Por favor. Porque eu não quero desclassificar ninguém, tá? É para ser uma coisa divertida, uma coisa legal. Ainda está carregando, gente. É para ser uma brincadeira divertida. Que vocês, que são meus seguidores, que gostam bastante. Com a Léo Léo, que é uma marca que eu gosto muito. Então, eu quero que todo mundo fique satisfeito e feliz. Então, por favor, que todos tenham seguido as regrinhas direitinho. Para que tudo fique certinho, tá bom? Agora é só esperar carregar, gente. São 2.979 comentários. E aí, agora, não sei o que está acontecendo. Mas está demorando, né? Então, eu acho que agora já não adianta mais comentar. Porque como ela está resgatando os comentários. Eu acho que agora acabou. Tá, gente? Então... Se você comentou, não importa quantos comentários você fez. Se você fez o comentário, você já está participando. Aqui, ó. Agora vamos lá, hein? Ai, meu Deus. Bateguei. Então, eu vou até aqui, ó. Eu vou até deixar um bloquinho aqui. E anotar o nome para conferir o perfil das pessoas. Tá bom? Vamos lá, gente. Sorte para todos vocês, tá? Ai, ai. Vamos lá. Sorte eu. Ah, eu sorteei um de cada vez. Então, aqui, ó. Eu vou anotar até aqui. Arroba. Ian desenhos. Ian ponto desenhos. Então, eu vou lá. Primeiro, eu vou fazer bem devagarinho. Eu vou no Instagram. E vamos conferir se o Ian está seguindo todo mundo. Então, a gente vem aqui, primeiro a gente vem aqui, põe Ian ponto desenhos, só que é Ian com N, peraí. Ian ponto desenhos. Eita, peraí. Vamos ver aqui qual é. Eu consigo, vamos ver se eu consigo entrar aqui pelo perfil dele. Porque aqui, ó, ficou só o arroba e Ian ponto desenhos. Então, eu vou ter que entrar aqui com o perfil de arroba direitinho, peraí. Arroba. Gente, perdoa que é a primeira vez. Então, acredito que seja esse aqui, né? Ó, ele está seguindo, me seguindo. Aí, agora a gente vai fazer assim. E vai entrar nos perfis da... Eu já devia ter sorteado os três, né? Ai, Jesus. Olha, gente, a primeira vez vocês perdoam. O mundo Léo Léo, a gente vem aqui e vamos ver nos seguidores. Seguidores, se o arroba e Ian ponto desenhos. Está seguindo, ó. Está seguindo. Vamos para o próximo. Então, esse aqui é o mundo Léo Léo. Vamos para o mundo Léo Arte. Seguidores, arroba e Ian ponto desenhos. Ó, ele está seguindo. E vamos para a Jocar Office. Então, Ian... Opa, vamos botar o arroba primeiro, né? Arroba Ian ponto... E é o nome do meu primo. Deu sorte, ó. Então, ele está seguindo tudo. Ele fez os dois comentários. Então, está valendo o perfil dele. Ele foi o primeiro vencedor. Arroba Ian ponto desenhos. Você entra em contato comigo pelo direct do Instagram, tá? Então, agora vamos sortear mais um número. Vamos lá. A gente sorteou, ó. Arroba... Vou anotar aqui. Dá para vocês verem, ó. Kaoricami underline Karina. Então, vamos lá. Kaoricami underline Karina. Então, vamos lá conferir tudo. Vou começar pelo Jocar Office, que eu já estou aqui. Então, vamos ver se ela está seguindo. Arroba. Kaori. Kama Karina. Está seguindo. Vamos ver o mundo Léo Arte. Arroba. Eu devia ter copiado e colado, né? Kaori. Kaori. Ó. Kaori. Kama. Kami. Ó. Ela não está seguindo. São três, tá, gente? Kaori. Vamos ver aqui, ó. Não está seguindo, ó. Então, essa pessoa aqui, ó. A gente já vai tirar. Porque ela não está seguindo o mundo Léo Arte, ó. Vamos ver o mundo Léo Léo. Ela está seguindo, ó. Arroba. Kaori. Ó. Está vendo? Ela está seguindo aqui. Vamos ver aqui no seguindo dela, ó. Vamos ver no perfil dela se ela está seguindo. Mundo Léo Arte. Ela não está seguindo o mundo Léo Arte, ó. O mundo. Acho que é mais fácil ver por aqui, né? Aqui a gente vê que ela está seguindo, ó. Então, ela foi desclassificada, tá? Vamos lá, que agora ainda faltam dois sorteios. Então, vamos de novo, gente. Boa sorte. Coloridos da Lica. Então, eu vou riscar aqui. Arroba. Coloridos da Lica. Agora eu fui mais esperta. Então, vamos ir no perfil dela, que eu acho que é mais fácil, né? Então, vamos aqui. Arroba. Coloridos da Lica. Então, essa aqui, né? Ela está me seguindo. Então, vamos ver os seguidores dela. Não. Quem ela está seguindo? Ela está seguindo Léo Arte, Jocar Office e Mundo Léo. Ela ganhou, tá? Então, ela está ok. Coloridos da Lica. Então, você também conseguiu. Parabéns, Lica. É bom que ela goste de colorir. Ela vai gostar. E, gente, agora é o último. Vamos lá. Ai, gente, boa sorte. Eu espero que um de vocês que estão aqui ganhe, tá? Vamos lá. Vamos. Boa sorte, ó. Já. Mil e Artes. Arroba. Mil. Underline e Artes. Vamos conferir, né? Ó. Então, vocês viram aqui, ó. Arroba. Mil. Underline e Artes. Ah, deixa eu ver se é que eu não consigo. Então, vamos lá no Instagram. Arroba. Arroba. Opa. Aqui, arroba. Mil. Underline. Opa. Não sei se não é Underline. E Artes. Essa Milena aqui. Mil e Artes. Vamos ver carregando. Ó, ela tá me seguindo. Ó, tem 11 aninhos, gente, ó. E ela tá seguindo, ó. Mundo Léo Arte, Jocar Office, Mundo Léo Léo. Então, ela foi a terceira vencedora. Então, é Mil e Artes, Coloridos da Lica e Ian.desenhos, tá? Eu vou anunciar direitinho. E eu preciso que essas três pessoas aqui entrem em contato comigo pelo direct pra me passar o endereço delas, tá bom? É, tudo direitinho, porque aí vai ser enviado o kit pra elas direitinho, tá? Gente, não fica triste, porque foi muito legal. Olha, eu quero agradecer a Léo e Léo, a Leonora, né? Jocar Office, Mundo Léo Arte, por ter presenteado. Porque, gente, que marca presentei hoje em dia, né? E ela presenteou aqui vocês, meus seguidores, com três kits. Então, foi muito bacana. E com materiais, assim, que nem chegaram ainda direito no mercado. Materiais difíceis de achar e que são maravilhosos. Então, eu quero agradecer mesmo, assim, muito mesmo. Aqui tava o meu... Vou fechar agora meu tablet. E agora vamos continuar com os trabalhos, tá? Então, parabéns aos ganhadores. E muito obrigada, Leonora, aí pela parceria, tá bom? Muito obrigada, porque realmente eu adoro o produto de vocês. E aí, gente, eu falei assim, bom, então vamos continuar a live, né? Porque foram 15 minutos. E aí eu quero mostrar pra vocês, e essa live agora é pra tirar dúvida de lettering. Porque eu não tenho feito muito lettering aqui com vocês. E outro dia eu tava lendo, estudando sobre lettering. Aí eu vi um livro falando que, ai, uma caneta que não se usa pra fazer lettering é a caneta marca-texto. E eu vou confessar pra vocês que a caneta que eu mais gosto de fazer lettering é com a marca-texto. Então, assim, vieram essas canetas aqui pra mim, que vocês viram que eu pintei a minha menininha. Vocês viram, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Vocês pediram pra eu comprar, pra eu colocar esse desenho aqui pra eu terminar, que eu comecei semana passada. E o fundo dele e as letras, eu usei esses marca-textos aqui da Leo, esse aqui é da Jocar Office, não é Leo Art, é Jocar Office esse. Então, eu usei esses marcadores. Mas, eu quero mostrar pra vocês que também dá pra usar pra fazer lettering. Esses aqui, ó, ele vem com duas pontas, vou abrir pra vocês, que são metálicos. Olha, a Leonora entrou aqui e tá participando. Eu que agradeço, agradeço demais a parceria de vocês. E esses produtos maravilhosos, gosto muito de usar. E eu vou continuar a live aqui usando, ó, ensinando um pouco de lettering pro pessoal e usando essa caneta aqui, que ela é ótima pra fazer lettering. Ó, gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês querem que eu faça desde o comecinho ou vocês querem que eu já comece algum tipo de letra? O que vocês querem que eu faça? Sobre o lettering. Vocês querem que eu... Aí, vocês querem que eu faça com a ponta pincel ou com a ponta chanfrada? Gente, ó, o sorteio acabou e agora eu vou ficar fazendo as letterings, tá? Se vocês quiserem saber direitinho, é... Quando acabar a live, aí eu vou colocar tudo direitinho lá nos stories dos ganhadores e vou pedir pra eles entrarem em contato comigo. Mas agora o sorteio acabou, tá bom? Desde o começo, ponta pincel... Ai, meu pai, chanfrado. Ai, meu Deus. Então, assim, eu acho legal... Sempre a gente fala, né? A gente vê muitos estudos... Isso aqui é uma fichinha, tá, gente? Eu gosto muito de usar... Eu vou fazer o que a amiga aqui disse pra usar a ponta chanfrada porque ela é mais fácil de encontrar. Então, eu vou usar as duas. Ainda dá tempo? É, vou usar as duas. Mas, assim, a ponta chanfrada, ela dá... A gente consegue usar... Eu gosto muito de usar ela pra fazer lettering. Então, pra quem nunca fez lettering... Na verdade, o lettering é o desenho das letras. A gente pode usar uma ponta fina e desenhar a letra. A gente pode usar um lápis. Você não precisa ter uma caneta própria pra isso. Só que... Eu vou fazer com o pincel também, tá, gente? Eu só vou começar com essa daqui só pra mostrar pra vocês o princípio. Então, a gente começa sempre, ó... Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Então, toda vez que a gente tiver que usar aqui com a chanfrada, a gente vai ter que fazer esse movimento com a mão. Toda vez que a gente usar uma ponta pincel, é mais fácil. Depende do ponto de vista, né? Mas ela é assim. A gente sobe fino, então a gente pega lá em cima. E aí, quando a gente desce, a gente aperta mais. Tá vendo? Então, aqui, ó... Tô usando o pincel. Agora que vocês pediram, eu vi que o pessoal tá pedindo muito pincel. Então, eu troquei. Aqui, ó... Então, sobe fino e desce grosso. Isso aqui, gente... A gente... Um beijo pra Eloá. Aqui, a gente... Você vai pegando destreza com o tempo. Tá? Não adianta você fazer a primeira vez e falar... Ai, não deu certo, vou desistir. Não desista, gente. Tá? Isso daqui é um treino. Então, primeiro você treina, ó... Tentar pegar bem na pontinha pra fazer, ó... Essa é uma caneta boa, porque ela vai e volta. Tá vendo? Ela fica... A ponta fica fininha, ó... Aí, você vai treinando. E aí, depois você faz. Isso aqui é um exercício bem legal. Gabi, um beijo. E aí, você vai descendo, ó... Mais grossa. Então, você vai aprendendo isso no seu cérebro. Entendeu? Você vai fazendo esse movimento sempre que sobe fino. Opa, ficou um pouco grosso demais. Aí, sobe fino, desce mais grosso, sobe fino. Então, conforme você vai criando isso... Esse exercício que você treina várias vezes... Isso vai ficando fixo no seu cérebro. Então, vai ficando mais fácil conforme você vai escrevendo. Porque escrever, acredito eu, que a maioria das pessoas aqui já saibam escrever. Então, e que você já saiba escrever a letra cursiva comum que a escola ensina. Então, outro exercício que eu acho fundamental pra quem quer fazer esses exercícios com brush lettering... É fazer assim. A gente pega, depois que vocês já treinaram bastante os riscos... Fazer até o zigue-zague, ó... Porque aí você tá emendando uma letra na outra e tudo mais. Eu tô passando um princípio rápido aqui pra gente poder já começar a escrever umas letrinhas, tá? Mas, depois que a gente começou esse princípio aqui, ó... De fazer o zigue-zague ou subir, ó... Fazer o U, ó... E aí, descendo... Então, tá vendo? Aí você vai criando essa firmeza na mão. Com o tempo, você vai criando essa firmeza. E, modéstia à parte, olha essa metálica. Olha que linda, gente! Ela demora um pouquinho mais pra secar, mas olha como ela fica bonita. Eu vou até usar outra cor aqui, só pra mostrar pra vocês. Derrubei um negocinho, mas... Abafa, né? Vou usar a verde. Então... É... Aqui, ó... Eu acho que esse aqui é um dos exercícios mais básicos e que vocês têm que fazer mesmo. Bastante... Bastante vez mesmo pra aprender. Porque vocês pegando esse jeito aqui... Vocês conseguem fazer qualquer letra e escrever. Que é o da bolinha. É assim, ó... Você vai começar fino... Descer o grosso, sobe fino. É o O. Tá vendo? Aí a gente vem aqui, ó... E faz a bolinha. Faz a bolinha. Faz a bolinha. Então, desce e começa... Ó, já começa daqui, ó... Começa fino, sobe e descer o grosso. É metálica mesmo, gente. Ela é muito linda. Aí aqui, ó... Eu tô fazendo aqui... Eu vou ocupar três linhas, tá? Que eu tava fazendo meio voando. Mas é legal que vocês ocupam um espaço, ó... Eu vou mostrar pra vocês a verde também. Eu vou mostrar todas, né? Mas... Então, isso aqui é legal de vocês fazerem. Porque eu vou mostrar pra vocês porque que é tão bacana fazer isso aqui. Porque quando a gente... Vocês gostam de lettering? Manda um beijo pro Rafael, pra Mariana, pra Márcia, Ana, Nayane, Aline, Eloísa, Francisco, Davi, pra todos que eu tô vendo aqui. Ó... Vocês gostam de lettering, de fazer? Porque, assim, as pessoas ficam muito focadas em... Ah, e lettering é algo profissional. Não é. Você pode no seu caderno fazer isso aqui, que fica muito bonito, gente. Fica muito legal. Quando eu faço os meus resumos, eu estudo bastante, né? Pra criar vídeos novos e tudo. Eu escrevo aqui. Eu tenho uns caderninhos, ó. Eu já mostrei. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho esses caderninhos bem fininhos. Então, todos os meus projetos, eu escrevo minhas ideias aqui pra eu não esquecer. Por sinal, eu já tô até com um novo aqui, porque esse aqui já tá preenchido. Tá vendo, ó? Aí eu comprei já um fardo, né? Dos cadernos. Mas esse aqui, ó. Tem outro caderno que eu já comecei a criar. Que eu não posso que tenha segredo. Mas, então, eu vou fazendo e vou fazendo os letterings dos meus cadernos numa boa. Ó, olha o verde, gente. Olha que luxo. Que cor vocês querem que eu faça agora? Tem dez cores. Só a branca aqui, que ela pega mais no escuro. Você estudou pra ter noção sobre lettering, Amanda? Então, é algo muito legal e tem algumas pessoas que têm medo, né? De fazer, de tentar. Não deve ter medo. Ah, eu vou usar a roxa, que a roxa é muito linda. Rosa. Então, essa daqui seria a rosa avermelhada. Ela é considerada vermelha. Não tem rosa. Tem branco, dourado, laranja, vermelho, violeta, azul, verde, grama, verde, prata e preto. Azul? Então, eu vou pegar azul aqui. Que alguém escreveu azul. Então, eu vou pegar. Olha, azul é linda, gente. Eu uso muito pra fazer detalhes, sabe? Eu gostei da tampa transparente também. Eu achei muito linda, ó. Essa aqui é a parte chanfrada, tá? Todas são metálicas. Todas. Até a branca, gente. Então, ó, por que que eu falei pra vocês que é tão importante fazer essa bolinha aqui? Porque agora eu vou fazer umas letras onde essa bolinha são cruciais. Então, olha só. Vamos começar com a letra A. Vamos começar com a letra minúscula. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui. Fiz a bolinha, tá vendo? Olha, gente. Olha que simples. Aí, agora aqui, ó, eu vou puxar pra baixo, ó. É a letra A? Não é demais? Não é bacana, gente? Não é? Ó, pronto. Então, com a bolinha, a gente conseguiu. Vamos ver outra letra que precisa de bolinha? Então, vamos ver aqui, ó. Outra bolinha. Então, aqui eu vou fazer o D. Pronto. Fiz outra letra com a bolinha. Vamos fazer outra. Deixa eu ver. A, B, C, D, E, F. Ó, vamos pra outra bolinha. Então, aqui, ó. Posso até fazer um charminho, ó. Fiz o G. Ó, fiz o G. Aqui, alguém colocou o Gabriel. Gabriel, fiz o seu G aqui. Só quero tá minúsculo, tá? Ana, o sorteio já foi, tá? Foi logo no começo da live. Então, aqui, é o G. Vamos ver se tem mais alguma letra que eu use. Deixa eu ver. A, B, C, D, F, G. O O, ele não usa, né? Porque ele não fecha inteiro. A gente faz assim e aí a gente pode fechar assim. Então, o O, a gente não usa a bolinha. Mas, ah, o Q, né? O P, não. O P, a bolinha, é o contrário. Mas, o Q, a gente vem aqui, ó. E vamos ver, vamos ver se é metálica, gente. Ó. Uau, hein? Olha que lindeza. Vou pintar. Aqui, ó. A Rafaela tá falando. Pinta um desenho do seu livro fazendo detalhes metálicos. Vou pintar. Eu amo. Amo detalhe metálico. Eu uso muito pra fazer detalhe mesmo nos desenhos. Eu gosto bastante. Então, gente, vocês viram como é importante fazer essa bolinha? Por que que ela é tão importante usar no treino aqui? Porque é ela que vai dar a espessura aqui quando a gente faz o desenho da letra. Por isso que fica tão bonito. Por exemplo, o B, ele não vai fechar. Ó, o B eu vou subir. Eu puxo. Esse aqui, ó. Eu faço várias letras com esse formato aqui. Vou pegar outra cor aqui pra vocês. Então, com esse formato aqui, ó. Que eu posso puxar um L. Eu posso puxar o F. Eu posso puxar o B, o H. Então, tem alguns formatos que se repetem. Então, assim, a gente vai pegando essas dicas. Vai ficando mais fácil. Então, vamos lá. Ó, essa daqui que eu comecei e desci. Eu vou fazer o B. Aí, eu vou vir aqui, ó. E puxei o B. Tá vendo? Então, toda vez que desce grosso, sobe fino. Então, B. Qual outra letra que a gente pode usar esse mesmo princípio? O F. É, vamos pegar na ordem, né? A, B, C, D, E, F. É, o F. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Eu fiz. Só que agora eu vou descer um pouco mais. É óbvio que essa menina aqui ficou o O. Mas, vocês não precisam. Eu vou fazer de novo, ó. É só descer inteiro. E aí, sobe o F. Tá vendo? Mas, é, a gente pega esse princípio. Pode até começar com esse desenho que eu fiz assim, ó. Pra ficar mais bonito aqui, ó. Tá vendo que eu comecei desse jeito. Ó, vamos ver a roxa. Ó, que linda. Tá vendo? Aqui ainda tá um pouco mais úmida. Mas, essa parte de baixo já secou. Ah, usa a chafada. Vou usar daqui a pouco. Vou ensinar esse princípio básico aqui. Só porque eu tô fazendo com a pincel. E depois eu vou pra chanfrada, tá? Pode deixar. F, G. Então, agora, com H, eu vou usar esse mesmo princípio aqui. Ó. E aí, eu venho e puxo o H. Viu? Aí, aqui, a gente também puxa o K. Ó. É óbvio que não existe um desenho só de uma letra. Eu vou escrever. Mas, primeiro, eu vou mostrar pra vocês como montar tudo isso. Que aí fica mais fácil pra vocês entenderem o princípio. Eu vou escrever um... Não sei se é um nome. Um nome, não. Porque vocês vão me matar, né? Não é todo mundo querer que eu escreva o seu nome. Mas, vocês falam uma palavra aí que eu posso escrever. Ó, o L. J, K. Aí, aqui, o L, ó. Ó, na hora que eu for, eu já subo a perninha. Tá vendo? Aí, deixa eu ver. Esse aqui, acho que não tem mais nenhuma, né? É L, M, N, O. P não é assim. O que já foi. Agora, aí, peraí. Vou... Enquanto tá úmido, vou usar outra fichinha aqui. Ah, vocês viram a cor roxa, né? Vou mudar de cor agora. O meu livro, ele é assim. Quem tem decidido comprar o meu livro, lá no... No vídeo, onde tá escrito que tem o meu livro, surpresa, incrível. Lá tá o link de onde você consegue comprar o livro. Ou no meu blog. No meu blog, camilacabraldesenhos.blogspot.com. Se você entrar, vai ter uma imagem do meu livro, assim, do lado direito. É só clicar que você entra direto com acesso pra onde tem o livro. Agora, eu vou continuar. Eu vou fazer umas letras, assim, que são consideradas as mais difíceis, né? Que vocês consideram, porque aí elas não fazem parte desse joguinho. Então, vamos lá. A, B, já foi. O C. O C é muito simples. Ele seria um meio círculo. Então, você pode fazer assim, ó. E pronto. O C é só isso aqui. Você pode fazer um charminho aqui, ó. Eu gosto de fazer. Tipo, o símbolo, assim, de uma marca aí que a gente conhece. Mas dá pra fazer um charminho que fica bonitinho. O D, agora a gente vai pro E, ó. O E... Também. É super simples. O F, a gente já fez. O G, o H. O I, ó. É só descer. E pronto, ó. O I. O J é só descer também e puxar, ó. E fazer o pinguinho. O K já tá aqui. O L, agora vamos para o M. O M, gente. Foi o que eu falei. Existem várias formas. Você pode até começar puxando uma perninha aqui. Então, desce grosso, ó. Daqui, sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso, ó. Olha que legal. Eu gosto tanto de fazer o M. Eu acho tão bonito. Aí, aqui, vamos para o N, ó. O N é uma perna menos, ó. O O, ó. Eu já fiz o P. Eu não fiz porque o L é o contrário, né? Então, a gente pode vir aqui, ó. Aí, a gente pode puxar daqui, ó. Uma pina e fazer assim, ó. Fica bem bonitinho o P. O P. Ah, o sorteio, a live vai ficar gravada e depois que acabar o, 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 aqui a live, eu vou passar lá no, no, no Instagram, tá? Então, quando acabar, mas quais foram os vencedores, gente? Eu anotei aqui. Foi arroba iam.desenhos, arroba coloridos da Lica e arroba mil underline e arts, tá? Então, o P, o Q já foi. Agora, o R, né? Vocês querem o R. É, gente. Vocês viram? Quase 100, quase 100. 99,9, hein? Vamos lá. Ó, o R é muito simples. É igual o R da escola. A gente vem e desce. Puxa o R. Viu? O S, ó, a gente vem e desce. Quando desce, puxa grosso e já puxa o S. O T também a gente já desce aqui, ó, e faz. O U, a gente usa o mesmo princípio do I, né? Que é o pinguinho, o risquinho. Puxa aqui e faz outro e já puxa a perninha. O V, eu faço assim, ó, e aí eu puxo. O W, eu acho bem parecido com o V, ó. Então, eu venho aqui e puxo, desço. O X, eu faço assim, ó. E aqui eu puxo fino. E o Y, né? Aqui é como se fosse o U, ó. Puxou o U, só que aqui a gente continua. Y. E o Z, você pode fazer aquele Z minúsculo ou aquele Z assim. Ou aquele Z que faz assim. Aí fica a gosto de vocês. Mas olha o dourado, gente. Olha que luxo. Eu com essas canetas metálicas. Ah, vou usar a prata agora, peraí. Eu com essas canetas metálicas aqui. Não dá, gente. Olha, a prata e a preta. É muito linda, né? Olha, é muito linda. Aqui, ó, aqui já secou. Tá? Então, ela demora um pouquinho pra secar. Toda caneta metálica, ela demora, eu não sei do que é feito o pigmento dela. Mas demora um pouquinho pra secar. Mas vocês viram, eu fiz todo o alfabeto. Eu não fiz na ordem. Exatamente porque eu acho que assim vai ficar mais fácil pra vocês entenderem o princípio do desenho da letra. O dourado é incrível, né, Aline? Eu também achei. Assim, é complicado, né, saber qual que gosta, mas um pouquinho preciso aqui. Bom, agora, quando a gente faz uma letra, aí como que a gente junta? Vocês querem uma palavra, né? E para escrever juntando as letras? Muito bem. Quem perguntou? Alice. Esse é o ponto fundamental, porque você vê tantas pessoas ensinando a fazer isso aqui pra juntar. Então, quando a gente junta, a gente sempre, quando termina um desenho, a gente puxa uma perna. Que é mais fácil. Então, por exemplo, eu vou escrever... O que eu vou escrever, gente? Agora ficou a dúvida, né? Vou escrever lettering, tá? Porque é grande e aí não vai complicar pra ninguém. Então, aqui, ó. Quando a gente junta... Então, aqui, ó. Vou fazer o L. Puxei o L. Você tá vendo que a hora que eu puxei o L aqui, ó. Que ficou um desenho bem... Eu já puxei bem fino a próxima letra. Tá vendo? Aí, daqui, ó. Eu vou puxar o E, ó. Aí, aqui, eu já desço. E já deixo uma perna pra próxima. Daqui, ó. Eu vou puxar o T. E já puxo. E tento sempre fazer um espaçamento legal que seja o mesmo, tá, gente? Então, aqui, ó. Eu vou puxar o T de novo. E já vou deixar a perninha fina. Vou fazer o E. Vou puxar o R. Aí, ó. Já puxei a perninha. Olha, se vocês querem saber aonde achar o produto, aí eu acho mais fácil vocês entrarem em contato com o Instagram da Léo e Léo. O Mundo Léo Léo, Mundo Léo Arte ou da Jocar Office, tá? Porque aí eles vão poder te falar exatamente onde acha mais perto da sua casa. Porque fica complicado pra eu falar onde achar. Eu sempre falo, assim, que se você tem uma papelaria que você gosta de ir, você fica lá e fala assim, ah, eu quero aquele produto, eu quero aquele produto. Até a dona da papelaria comprar e começar a vender. Ó, então vamos lá. Aí aqui eu puxei a perninha, então vamos descer, ó. Aí aqui eu já pego a perna do N, ó, e já puxo. E aqui eu já subo, entendeu? Então a gente sempre sobe uma perna pra próxima letra. Agora eu vou fazer o G. Então eu venho aqui, desço e finalizo. E aqui, ó, vou puxar e já vou puxar os dois juntos. Essa aqui é a prata que vocês pediram. Olha que linda, gente. O que é legal também é que, assim, vocês não precisam escrever com rapidez. Eu já vi grandes artistas fazerem com morosidade, vamos dizer assim, fazer devagar. Então o certo, gente, é vocês fazerem devagar. Não ficar querendo fazer rápido, porque aí pode sair feio, né? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Falando das cores, as cores são lindas. Aqui eu só não fiz a verde e a preta, mas eu já vou separar. A branca, ela não vai pegar aqui, porque ela vai pegar no fundo preto. Deixa eu ver o que vocês estão falando. E aquele com pincel e tinta diferencia muito de fazer com a brush paint. Qual pincel e tinta? Pegar um pincel e fazer? Na verdade, a grande realidade é que diferencia de marca de caneta para marca de caneta, gente. Essa que é a grande realidade, pelo menos na minha opinião. Entendeu? Então, assim, vai ser diferenciado a marca da caneta até o tipo de modelo que a mesma marca tem. Sabe? Então, cada pincel é de um jeito. Se você pegar uma caneta que ela tem um pincel e ela for muito barata, você pode ter certeza que ela não vai durar muito tempo. Isso é ruim? Não, porque se é o que você pode comprar, você deve comprar e testar. Tá entendendo? Agora, não quer dizer que é só a cara que presta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tem canetas que vão estragar com mais facilidade. Essa daqui, por exemplo, eu posso te falar os testes que eu fiz. Eu já usei essa caneta para desenhar. Aqui, eu consigo fazer o lettering dela. Eu vou escrever love, que vocês pediram aqui. Eu vou escrever love. Então, vocês veem que eu estou forçando aqui, usando o pincel. E ela está intacta. Voltou o pincel todinho. Então, vamos ver se aqui vocês conseguem ver na câmera. Então, eu dobrei ela para fazer todo o lettering e mesmo assim ela voltou. Então, vocês veem e conseguem ver que é uma caneta de boa qualidade. Tem umas que elas já espanam. Tem umas marcas assim, honestamente, que você pega... Na hora que você entorta, ela já entorta, sabe? Então, é complicado. Aí, é uma questão de teste e de gosto. Então, aqui, ó... Vamos ver a cor verde também, porque tem dois tons de verde, tá? Esse aqui é o... Vamos ver. Esse aqui é o verde e esse aqui é o verde grama. O outro que eu fiz. Aqui está falando, ó... Com a caneta é bem mais fácil, porque a ponta é mais firme. Com o pincel tem que ter muita prática. Tem que mesmo. Com o pincel você... Mas eu acho que é tudo uma questão de treino. E assim, com o pincel ele vai ficar num estilo diferente. Mas ele fica bonito também. E é o que eu sempre falo. Se é o que você tem, usa o que você tem. Faz com o que você pode fazer. Entendeu? Mas é só praticar, gente. Praticar, praticar, praticar. Esse é o meu mantra. Então, tudo é uma questão de prática. Agora, eu vou usar aqui, ó... Esse aqui que vocês pediram. A ponta chastrada, tá? Pra dar uma diferenciada. E também... Porque vocês... Vou usar o azul. Ah, não. O azul eu já gastei demais, né? Com o meu fundo. Vou usar a roxa. Aqui, ó... A Maria tá perguntando. Qual a melhor marca de brush paint? Eu não tenho como te falar isso. Aí, foi o que eu falei. É do gosto de cada um. Você tem que testar e ver qual que é a... Que você se adapta. Eu posso chegar aqui e falar. Essa marca é a melhor de todas. E você testar e falar. Meu Deus, eu odiei. Entendeu? Então, é complicado. Eu mostro aqui. Eu tenho várias resenhas aqui no canal. De várias marcas. Você pode olhar as resenhas. E, de repente, ver ali, pelas resenhas, qual que você se identifica. Mas, eu não posso chegar e falar. Essa é a melhor. Entende? Porque você que tem que saber qual que é a que você mais gosta. Ó, vamos lá. Então, aqui. Agora, eu vou fazer o alfabeto. Eu vou até deixar aqui. Cadê meu caderninho? Vou fazer o maiúsculo, tá? Pra facilitar pra vocês. Eu vou deixar aqui o meu caderninho que eu já desenhei. Só pra facilitar. Que eu desenhei até com a ponta chanfrada aqui. Deixa eu ver. Tá, gente. Espera só um minutinho. Ah, pronto. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Um beijo pra Márcia. Quem mais quer beijo? Deixa eu ver. Um beijo pra Márcia aqui, que o Francisco pediu. Um beijo pra Giulia. Um beijo pra todos vocês, gente. Todos vocês que me seguem aqui. Eu fico muito feliz. Muito grata. Bom, então vamos lá. Então, agora eu vou fazer letras maiúsculas. Você pode fazer o A de várias maneiras. Mas aqui eu vou fazer de uma maneira diferente. Só pra não ficar sempre igual. Então, como vocês sabem, já falei pra vocês. Sobe fino, desce grosso. Quando a gente usa a caneta chanfrada, a gente vai ter que fazer esse movimento, né? De virar. Então, aqui ó, eu vou começar assim, ó. O A, aqui eu desci. E aqui eu desci, ó. Eu fiz um A diferente. Parece que ele é da escola, assim, sabe? Podia ter feito aquele A assim, ó. Se vocês preferem. Mais chique. Mas, tá vendo? A gente consegue fazer várias formas diferentes. Então, agora eu vou fazer o B. Então, o B, ó. Eu já desci grosso. Aqui eu subo o fino. Quando eu for descer, ó. Eu já vou virando. Tá vendo aqui? Vocês estão pegando? Tem alguma dúvida? É só colocar aqui, tá, gente? Ó. O C, a gente começa fino. A ponta chanfrada, saiba que se você desenhar ela aqui, ela vai sair fininha. Se você pressionar pra cá, ó. Ela sai mais grossa. Então, vamos para o D, ó. O D, a gente desce grosso. Sobe fino. E desce grosso de novo. Aí, aqui eu vou fazer aquele E assim, ó. Ó, bem. Aqui, ó. F. Gente, fala alguma brush barata e boa. Eu não tenho muita noção mais de preço, sabe? Aqui, aqui não tem muito, assim, brush variadas pra comprar. Desculpa aí, gente. Minha garganta. Ó, vou fazer um G. O G. Aí, é uma questão de vocês pesquisarem mesmo. Eu já falei. Vai lá nas resenhas. Eu tenho várias resenhas de brush. Aí, vê as resenhas. Vê qual você se adapta mais. E aí, pesquisa os preços. Porque, às vezes, aquela que você acha que é mais barata, você consegue achar mais cara num lugar, mais barato em outro. Então, vai depender de onde você comprar. Então, G. Aí, o H. Eu vou fazer aquele H todo estiloso, assim, ó. Acho bem bonito esse H. Diferente. H. Aí, eu vou puxar o I. O J é bem parecido com o I, só que a perninha dele é mais longa. O K. Ó, aqui era pra descer grosso, tá vendo? E eu ainda fiz pequeno esse K. Eu vou fazer o K de novo, porque o K foi feio. Então, eu vou descer aqui. Aí, aqui, como ele vai descer grosso, ó. Então, ele é todo grossinho, a letra. Aí, o L. Então, na Calunga, é... Eu acho na Calunga um lugar barato, mas eu acho a Jandai é um lugar muito barato também. Ó, M. Então, o M é bem parecido com aquele minúsculo. É que agora tá difícil, né? Eu acho que a Jandai até vende pela internet. Um N, mas eu gosto bastante... Ó, eu não ganho nada da Jandai é pra falar pra vocês, tá? É que realmente eu acho que os preços de lá são mais baratos mesmo. O O, a gente pode fazer o O normal. O P, ó, a gente desce e faz um charminho. O Q, a gente faz igual, ó. E aí, puxa a perninha aqui, ó. Ok? O R, ó, daqui e vai puxando. Vou fazer um S diferente. Aí, o T, eu vou puxar mais assim, tá vendo? O I, ele é bem pontudinho. O T, não. Potato Berry, quer o beijo? É isso? Nome diferente, né? Potato Berry, um beijo. É R, S, T. Aí, o U aqui, ó. V. W. X. Y. E aqui, ó, puxar o Z. Então, viu, gente? A gente é capaz de fazer lettering com uma caneta. Tranquilamente, uma caneta marca texto. Ponta chanfrada. Vocês querem que eu escreva alguma coisa com a caneta? Fala pra mim que eu escrevo. Fala aí uma palavra. O que vocês acham? Nome não, né? Porque aí nome complica. Se vocês pedirem nome, aí eu fico naquela saia justa, né, gente? Oi, Damiana, tudo bom? Nossa, aviação, é isso? Então, vamos lá, né? Ai, gente, desculpa a minha garganta aqui. Então, vamos lá. Vou escrever aviação. Não, essa me pediu aviação. Foi a primeira. Então, eu vou lá, A. Aí, aqui, eu puxei o V. Aí, aqui, eu já puxo o A. E aqui, eu já faço o pinguinho. Avia. O C. E aí, ficou legal? Ah, não, gente, solidão. Solidão vai me dar deprê. Gratidão, gratidão. Então, vou pegar outra cor, peraí. Solidão, Alanis. Não, Alanis, por favor. Isso é uma coisa mais divertida. A gente tá todo mundo junto aqui. Peraí. Gratidão, né? Vou escrever tudo. Ó, aí, a gente vai... Eu, é... Isso aqui, a gente vai pegando o jeito. Como eu tava escrevendo com o pincel, até eu pegar um pouco o G, pode ser, né? Ó, mas vamos lá. Ó, fiz a bolinha. Puxei o G. Aí, tá vendo? Eu já puxo a próxima perninha. E já puxo a próxima perninha. É muito fácil de juntar, gente. Ó, aí, aqui, ó. Outra bolinha. Gratidão. Aí, aqui, eu fiz um D bem estiloso. Gratidão. É claro que hoje não vai dar, mas se vocês quiserem mais lives assim, a gente pode ensinar a fazer letra blocada, pode ensinar a fazer efeito, colocar outra cor pra misturar. Aí, vai ficar umas coisas divertidas assim. Se vocês quiserem. Fiquem em casa. Ah, fiquem em casa, legal, né? Vamos fazer fiquem em casa. Gostei. Vou usar laranja. Peraí. Vamos lá, ó. Fiquem em casa quem pode, né, gente? Porque eu sei que tem um monte de gente que não pode. Mas a gente que pode, fica pra ajudar quem não pode ficar em casa, né? Então, fica, ó, em... Opa, tá fugindo aqui, né? Caso. Escreve o que mais. Deixa eu ver. Vou pegar o azul, né? Pra não pegar o verde. Se sai a corona. Eu não gosto nem de escrever corona pra me chamar, pelo amor de Deus, gente. Carinho, tá? Vou escrever... Não, olha, eu vou escrever panda. Porque eu não sei se foi a Ana Cristina, mas alguém tá me pedindo que eu vou escrever panda lá da frente. Então, assim, acho que, né, a pessoa que insiste tanto com a palavra panda, eu vou escrever panda. Eu vou escrever carinho e eu vou escrever panda, tá? Peraí, ó. Então, eu vou puxar aqui só por causa do F, ó. Então, K... K... Aí, puxo N, ó. Aí, peraí, que eu quero... Ah, eu quero ensinar um negócio legal pra vocês. Ó, só tem 10 minutinhos. Peraí, deixa eu fazer o panda. Eu vou fazer o panda aqui. Ó. Então, vamos lá. Aí, a gente puxa. Ó, aqui vai pegar a letra de cima, mas eu fiz de propósito mesmo, porque... risquei pra cima, porque essa aqui já foi, então, né? Pronto! Quem pediu panda tá aqui pra você. Porque você insistiu, e vale a pena insistir nessa vida, hein? Ó, eu vou mostrar uma coisa bem legal pra vocês. O que eu gosto de fazer. Essa caneta aqui é uma caneta esferográfica, gente. Poderia até usar a... Ah, vou usar aqui, ó, que eu não usei. Vou usar a preta metálica. Vou usar a ponta chanfrada, inclusive, ó. Da preta metálica. A gente... Eu gosto muito de fazer esse efeito de puxar a sombra escura no... Assim, mas uma leve sombra, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou chegar sempre do lado direito, ó. Vou puxar. Sempre do lado direito. Eu acho que salta aos olhos, sabe? Quando a gente faz isso aqui. Se você tiver... Se a gente tivesse um cinza, e aí passasse um cinza também, ia ficar uma sombra bem legal. Então, mas isso aqui é uma questão... Opa, de prática. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ele já é meio de idade, já é um senhor. Ele já é velhinho. Só que eu ensino vocês a aprenderem a fazer a sombra sem errar. Porque eu faço... Eu ensino vocês a fazerem com o papel vegetal. Então, assim, pra quem tem dificuldade, você puxa o papel vegetal. Aí ele fica mais fácil. Pelo menos no começo, só pra vocês entenderem o princípio da sombra. Mas, olha só. Não fica outro nível quando a gente coloca o preto, hein? Ó, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver o metálico, porque tá bem fininho, mas é metálico. Vou mostrar aqui. Peraí. Aqui ela é metálica. Ó, que brilho. Mas tá vendo? Eu acho que dá outro nível pro desenho pra letra, hein? O degradê, ó, eu poderia vir... É que agora já secou, né? Mas eu poderia vir aqui. Agora, eu acho que eu acabei ferrando com o desenho. Ui, desculpa, gente. Acabei estragando o desenho. Mas aqui, ó... A gente pode vir com as duas cores e criar. Esse papel aqui é um papel grossinho. Então, a gente, ó... Se aproveita enquanto o azul aqui tá úmido, ó... E puxa com o rosa, tá vendo? Aqui. Eu ia ensinar o bounce pra você, mas pra vocês... Mas não vai dar tempo, porque já deu quase uma hora. Eu gosto de fazer uma live de uma hora. Mas se vocês quiserem, gente, deixa aí nos comentários que a live eu gosto de uma coisa divertida, que vocês gostam de perguntar. Eu já percebi que colorir não é muito... Desenhar, sim, né? Mas colorir fica meio cansativo, né? Porque não se produz muito. Ah, gente, ó... Falando em colorir, deixa eu falar pra quem chegou agora. Então, eu vou contar pra vocês mais uma vez que, como vocês sempre estão me seguindo aqui na live, eu conto as novidades em primeira mão pra vocês, né? Eu sempre falo isso. Então, eu vou contar pra vocês que eu convidei a Carol Pafiadashi, que ela core os desenhos de esses livros de colorir desde o comecinho, assim. Nossa, antes mesmo de eu voltar a desenhar, ela já coloria. Ela é uma mestre em colorir, em fazer umas técnicas maravilhosas. E eu convidei ela e ela vai fazer uma live comigo aqui no canal no sábado, tá bom? Esse sábado, às duas horas da tarde. Vai ser bem legal. A gente vai fazer um vídeo compartilhado eu e ela. E ela vai... Ela que vai me ensinar. Ela vai pegar uma menininha do meu livro. Ela vai ensinar uma técnica bacana. e aí ela vai colorir. Eu vou colorir junto com ela. Quem tiver o livro pode colorir com a gente. Quem não tiver o livro vai aprender uma técnica legal. Então, vai ser bem bacana. E a Carol, ela é muito didática. Ela ensina super bem. Se vocês quiserem, entra no YouTube dela, que é maravilhoso. É Carol Pafiadashi. Ela é muito incrível mesmo. Eu fiquei muito feliz que ela aceitou esse convite de fazer parte aqui do meu canal. E assim, eu estou muito feliz mesmo. Então, eu vou deixar... Vou avisar na comunidade para vocês. Fica sossegado. Vou deixar avisado no Insta. Mas, como eu falei para vocês, sempre de primeira mão. Então, eu já vou falar para vocês que sábado, às duas horas, esse sábado, a gente vai fazer uma live desenhando junto. Colorindo juntas. Ela vai ensinar uma técnica. E ela vai me ensinar também a colorir alguma coisa legal dela que ela ensina. E aí, a gente vai poder aprender todo mundo junto aqui. Tá bom? Ai, gente, desculpa. Gasguei com a saliva. Aqui, ó. Vocês pediram um degradê. Ficou legal? Gostaram do degradê? Você gostou, Elaine? Nossa, a Carol é demais. Eu amei conhecer ela. Ela é uma pessoa maravilhosa. E, nossa, estou louca para fazer a live com ela. Estou ansiosa. Quero muito que vocês assistam porque ela realmente ensina super bem. e ela sempre tem uma novidade. Ela ensina coisas, assim, lindas. E ela tem uma paciência para ensinar. Então, eu acho que vai ser uma live incrível. Acho mesmo. Então, voltando aqui ao assunto. Ah, você assiste, Damiana. Ela é demais, né? Eu gosto muito dela. Então, olha, gente. Aí, assim, agora já vou finalizando a live. Já deu quase uma hora. Mas, assim, se vocês quiserem mais live de lettering, deixa aqui nos comentários desse vídeo, porque esse vídeo, como é o vídeo da live, aí já fica nos comentários, eu já fico sabendo o que vocês querem para a próxima lá. Ah, vocês queriam live de perguntas. Vocês ainda querem que eu fique só respondendo perguntas na semana que vem, gente? Ou vocês preferem de lettering? Epa! O que vocês preferem? Porque a gente já combinado que na semana que vem eu ia fazer uma respondendo as perguntas de vocês que é de aquarela. Então, ó, faz assim. Vocês... Vocês façam assim. Deixem nos comentários, tá? Ela vai demorar. Como ela tem uma hora, ela demora um pouco para carregar, mas se ela não estiver no ar hoje até amanhã ela já está no ar essa live. Aí vocês deixam lá nos comentários, por favor. Gente, agradecer mais uma vez a companhia de vocês. muito obrigada. Pena que, olha, se eu pudesse dava prêmios para todos. Sorteio chega a dar uma tristeza, né? Quem não ganha. Mas eu espero que quem ganhou faça bom proveito do material. Use bastante. E é isso. Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Valeu mesmo, tá, gente? Foi uma tarde bem gostosa, bem divertida. E aí se... Eu vou ver o que eu vou programar para a semana que vem. E aí eu já deixo escrito lá mais ou menos para vocês que é para vocês separarem o material, tá bom? Não esqueça da live de sábado. Um beijão para vocês e bom fim de tarde. Tchau, tchau.